Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os doutores Kiko, Rikles e Furocas. Alô! Boa noite! Está tudo bem com vocês, malta? Sim, tudo ótimo. Tudo ótimo, essa semaninha, tempo em cima? Sim, em altas, como ao mercado. Eu estou a sentir, estou a sentir. Vocês estão a sentir, normalmente, mas cheio de energia por causa do pão pelo mercado. O mercado tem estado a dar. Vocês estavam a contar com esta subidazita da última semana. É respeitável. Eventualmente. Eu acho que tínhamos falado isso também já há uns episódios atrás. Pelo menos a minha opinião era que íamos chegar a primavera, verão, e isto ia começar a melhorar. Ia começar a subir. Portanto, acho que estamos mais ou menos na altura certa. Para o mercado virar um pouco para cima da guia. Está a aquecer. Está a aquecer um bocadinho. Está a começar a aquecer, exatamente. Eu, por acaso, não estava à espera. Estava a contar que tivéssemos sideways mais há algum tempo. Por acaso, até fiquei um pouco surpreendido com aquela subida repentina. Não compraste mais, então? Não, não. Aliás, tinha vendido antes da subida. Epá, eu aproveitei que antes da queda tinha tentado fazer uma liquidação dos shorts e não consegui. Agora aproveitei a subida para vender. Pelo menos vender sem perder. Já não é mal. Exato. Ainda ganhaste qualquer coisita, portanto, não foi mal. É lá. Quer dizer, tu se calhar não, mas... Alguém ganhou por mim. Sim. Eu só tentei liquidar o mercado. Só tentei liquidar os shorts e não tenho sorte em liquidar shorts. É o contrário. Mas já não vai subir mais, então? Não vai subir mais? Não sei, mas o meu conselho é que quando eu estiver a comprar, vendam. Eu aviso antes. Eu aviso antes. Eu vou dizer, vou comprar agora. Vocês vendem. Depois, pá, dividimos um bocadinho, pá. O Michael Saylor está a comprar mais. Podes-te pensar que ele sabe mais qualquer coisa que eu. Epá, pois o Michael Saylor está a comprar. Pois, está a comprar porque está a comprar, não é? Eu acho que não há situação em que ele não esteja a comprar, portanto. Sim. Do ponto de vista dele, não é? É essa notícia. A MicroStrategy está a fazer mais um empréstimo, a ter mais um empréstimo, dando como colateral o Bitcoin para comprar o Bitcoin. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente. É o verdadeiro leverage em spot. É o verdadeiro leverage. É agarrares na liquidez que tu tens dos teus ativos na tua empresa, dá-se como colateral e voltas a comprar mais ativos desses. Pronto. Exatamente. É o all-in. All-in. Sim, sim. Lá está. Tu hipotecas uma casa para fazer outra casa. Exatamente. Pronto. Olha. Ele mete em colateral. Não é uma hipoteca, mas dá como colateral as suas Bitcoins para receber um empréstimo e comprar mais Bitcoins. Sim, mas ele está muito convicto de que isto não vai descer, não é? Tipo, nunca, nunca mais. Vou dizer que ele também deve estar bastante seguro. Lá está, nós falámos de empréstimos a semana passada. Ele deve estar com um colateral duas vezes pelo menos. Portanto, espero eu. Ou assumo eu, não é? Ele também não há de ser completamente maluco. Pá, o próximo grande inverno em cripto vai ser quando o Michael Seller for liquidado. Ou então se você está a controlar a gente a vender, pronto. Também pode acontecer. Vai vender. Vai perder a cabeça e vai vender tudo. Sim, sim. Tipo, quando chegar aos 100 capas, vende tudo e entramos num ano multibare. Multibare de anos. Se bem que eu nem sei, tipo, imagina. Ele comprou para comprar Bitcoin. Imagina que ele está com um colateral de duas vezes. Portanto, ele já tem, se ele quer comprar, se ele quer pedir emprestado 100, ele meteu 200 moedas em colateral. E com esse 100 ele só consegue comprar 100. Portanto, no fundo, se ele for liquidado, ele acaba por ter 200 na mesma. Mais ou menos porque ele tem que vender… Só vende 100 dos 300. Ele fica com 300. Certo. Só vende 100. Ok, mas também tem em atenção que a medida que ele for, se ele for liquidado, o preço vai cair. Possivelmente vai ter que… Se ele for liquidado, portanto, o preço já caiu. Ele vai vender bem aí. E por isso não vai cair mais um bocado. Sim, sim, sim. Exato. Sim, sim. Podes entrar naquela espiral em que está lixado. É, mas lá está. Desde que ele não seja doido e que faça só isso uma vez, não é? Sim, e ele está a comprar mais também, em teoria, está a jogar contra ele, está a jogar a favor dele próprio, não é? Porque, em teoria, o preço… Eu acho que essa cena… Eu acho que o leverage, para o teu sucesso, depende da tua runaway, basicamente. Opa, quer dizer, para o bom e para o mal, não é? Pronto, ou seja, tivesse uma boa posição e tivesse uma boa runaway, é fixe, consegues aguentar muito tempo vivo, basicamente, que é o objetivo dessa malta, não é? Porque quando há um pump, a Bitcoin vai, quando tem um bom ano, aumenta tipo entre 10 a 100 vezes, portanto, pá, parece-me uma boa aposta, desde que ele consiga aguentar 4, 5 anos. É pá, eu acho que ele está a querer ficar de uma viada grande para poder cair. Isso em Bitcoin acho que não existe, o mal-me. Mas acho que não. Acho que não. É pá, pois. Mas pode ser a ideia dele, não é mesmo? Mas sim, eu não iria nessa. Certo, pode ser, é uma possibilidade, diria que é uma possibilidade, sim, mas não sei. Pá, caros ouvintes… Ou estão me ver a risca a citar depois, pá. Sim, caros ouvintes, façam-me um favor, não vendam os vossos bitcoins, se não o Michael sai da loura para comprá-los. Ou então porque liquida o Michael's seller, não queremos isso? Também, claro. Não liquida o Michael. Não liquida o Michael, vamos fazer uma t-shirt. Se aplica até… É, tem piada. É double fun isso, é uma double fun. Porque um dele já foi liquidado. É. Mas eu worry. Ok, minha malta. Então, e essa semaninha? Fizeram-me muitas cripto-atividades? Não. Eu faço sempre cripto-atividades, o único que seja para arranjar tema para o podcast, portanto… Estou falando das tuas, o que é que tu andaste a fazer, mal-me? Agora estou curioso para saber das tuas. Eu andei a tentar fazer uma coisa bastante tuida, que era dar liquidez a um par na Secret Network. Visto que eu ando a inventar naquela rede em específico. Tens um bag de Secret. Tenho um bag de Secret. Portanto, não comprem Secret. Já sabem que sei o que vai comprar. Não comprem. Não comprem. Um bag de Secret para comprar. Estava a tentar dar liquidez a um par de Torshane. Visto que também comprei há algum tempo algum Torshane a contar com as Brits de Moner e enfim, diz que um dia vão existir. E, no lugar de estarem paradas, pensei, e se eu pegasse nisto, tentei-se ali a render 30% na pool de liquidez. E tentei fazer isso mesmo. Pegar no rune que está na Binance, neste caso. A Binance tem o meu rune. E continuo a ter. Porque eu claramente não fui sucedido. Acho que não fui bem sucedido. Tentei tirar o rune da Binance. Pelo que fiquei a descobrir uma coisa. Existe mais do que um blockchain da Binance. Sabias, Kiko? Não. Não fazia ideia. E tu, Riklash? Eu não uso a Binance. Pronto. O Riklash sabia. O Fobrocas sei que também sabe. Mas eu não sabia. E então, como um bom utilizador da Binance... Mas não faço a mínima ideia das diferenças nem para que é que um é utilizado ou para que é que o outro é utilizado, muito sinceramente. Só utiliza um deles. Portanto. Pois é. E foi que não há mal, não é? Epá. A diferença é que um é um clone de Ethereum e correm na Binance... É o chamado Binance Chain, não é? Nós podemos ter com o Metamask. E o outro, que é o que está utilizado na carteira do rune, correm não sei o quê. Pelos vistos, é mais antigo, certo? Fobrocas. Foi o primeiro que eles fizeram, que não tiveram... Não teve cinco anos de sucesso, basicamente. Pronto. Mas se eu quiser tirar rune da Binance, é a única possibilidade que tenho. E então, pá, descobri que não posso enviar dinheiro para a minha carteira do Metamask. Comecei a procurar de carteiras. A primeira carteira que experimentei, que funciona com o Binance Beacon Chain, foi a Trust Wallet. Fiz o que toda a gente deve fazer, que é enviar primeiro uma moedinha a valer pouco, para tentar depois movimentá-la. Tirei lá o endereço da Trust Wallet, enviei o rune e depois descobri que a Trust Wallet não se suporta os BEP2, que são tipo os ERC20s da Beacon Chain. Portanto, eu neste momento tenho um rune na Trust Wallet, que eu não lhe consigo mexer. E vou fazer um vídeo para a nossa comunidade. Se alguém tiver paciência, eu vou deixar as seeds da minha Trust Wallet na descrição do episódio. Até digo o que é que tenho que fazer, é, nas seeds, tiram a chave privada, importam noutra carteira e mexem o rune à vontade. É um rune, não é mais do que isso. São 10 paus. Give away fate. Daqui aos anos esse rune vai ser de vários milhões. Exatamente. E até eu vou tentar... Porque mais uma malta como o Malman vai fazer este erro e, portanto, um dia vai haver tão pouco rune que o que eu estou a dizer não é fictício. Ou não? Sim, sim, sim. Vai ficar lá agora. É uma possibilidade. É pá, pronto. A Trust Wallet me serviu para o que eu queria, claramente. A próxima etapa foi usar a Binance Wallet, que é uma extensão de um browser que já não sei qual é que foi. O Malman, possivelmente para essa, talvez, talvez, de vez de ter sido a primeira hipótese que tentaste, talvez. É pá, mas tinha só duas estrelas no Chrome. Estava com medo que me roubassem as chaves privadas. Percebo, 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 percebo. E não percebo a informação. A informação é bastante pouca. Tipo, eu encontrei a Binance Wallet à procura no Google, que no binance.org não encontrei nada. Deve existir lá. Atenção, deve existir lá. Pá, mandei um rune para a Binance Wallet e depois fiquei na mesma. Tipo, não dá para fazer o que eu quero. Tenho um rune na Binance Wallet, mas assim consigo movimentá-lo, já não é mau. E então, finalmente, instalei a Tora, acho que a Tora Wallet, ou uma coisa do género, que suporta os BEPs 2, por onde eu transferi o meu rune e consegui convertê-lo em rune a sério. Não faço ideia porque é que depois tive de converter para rune a sério, mas eu, pá, a semana vou continuar a experimentar e depois conto o resto da história. Mas pronto. Pá, e como vocês podem ver, é bastante simples trabalhar com blockchain. Não sei porque é que toda a gente não está neste momento a ganhar 30%. Não sim. A fazer a Liquidity Provider no rune, que é uma coisa bastante simples. Pronto. Está explicado? Sim, sim, sim. Querias fazer um tutorial? Epá, não que depois as pessoas vão perder moedas e vão se queixar que o meu tutorial não funciona. Nem eu sei bem o que é que estou a fazer. Eu, no meio disto tudo, o que cheguei à conclusão, novamente, estava a tentar ser uma daquelas pessoas que simplesmente quer fazer as coisas e não ler muito. Eu não faço ideia do que é que estava a fazer com uma blockchain e com a outra, e afins, e claramente estava a confiar em entidades centrais e podem não ter as melhores intenções para movimentar o meu dinheiro. Portanto, não é propriamente o que eu gosto mais de cripto, mas é como é que vocês dizem que é ser um dungeon, não é? É acreditar. Está de funcionar. Não tem aí uma oportunidade de negócio para quem estiver a ouvir, se quiser fazer uma brisa de rune com não sei o quê? Epá, mas abritos existe. Só que não funciona. Não, dizer a interface é que é estupidamente difícil. E pronto. É a minha história das semanas. Espero que os nossos ouvintes tenham ficado deliciados. E se calhar vou pedir uma ajuda ao nosso ouvinte Paulo, que ele é que nos falou do doutor Shane, e claramente deve saber fazer isto bastante melhor do que eu. Paulo, se calhar para a semana está a chegar para nos explicar como é que isto se faz. Exato. Mais fácil. Noutro universo, diz que a Coinbase está a contratar guarda-costas. É verdade, Ricos? É verdade. Pelo menos estavam com um anúncio para isso. Ou estão com um anúncio para isso. Onde é que é? Nem vi onde é que era o anúncio. Para que é que eles precisam de guarda-costas? Para proteger os executivos. Pronto. Né? Aí tal, tem dinheiro a mais. Mas se calhar já tiveram algumas ameaças e tal, bora comprar aqui, comprar, bora contratar aqui alguns linkedin, olha, linkedin job posting, deixa ver. Executive Protection Senior. No meio disto de nós os quatro, acho que quem tem juiz é o Kiko. Ninguém sabe como é que é o Kiko. Qualquer dia temos nós no Crypto Café com os nossos milhões, nós também com guarda-costas. Pois, vai ser isso mesmo. E então temos que ter muito cuidado. Eu acho que isto pode vir a ser uma coisa mais comum no futuro. A ver o pessoal que vai contratar guarda-costas. Há pessoal que já faz. No primeiro caso, o Fluffy Pony, o gajo dos quartimos do Moner, tinha um guarda-costas nas conferências do ano. Olha. Portanto. E o Roger Beira acho que também. Sim, essa malta com, claramente com mais milhões do que eu, acho que faz algum sentido, se calhar. Pá. Pois, nunca se sabe, não é? Pois. São almas que é possível. Enfim, depois tens outros que se calhar não têm guarda-costas visíveis, mas não se fazem visíveis. Ou seja, vivem em algum sítio remoto. E não se expõem. Exatamente. E então não se expõem. Ou só se expõem online. E ninguém os expõe. Por acaso, das conferências de criptomoedas onde fui, que não foram muitas, vá, diga-se passagem, acho que aqui o Riklos deve ser o mais conhecedor de conferências, talvez. Estou a mandar para o ar. Vocês são todos mais conhecedores de conferências do que eu, certamente. Não, mas continua com o teu raciocínio. Sim. Eu, nas conferências que fui, a segurança até agora nunca foi uma questão. Acho que o pessoal ainda se sente bastante seguro. embora seja claramente um sítio onde haja pessoas com cripto lá, significa lá isso o que significar. Sim. Mas, pá, por outro lado, mesmo algumas dessas pessoas às vezes entram em fits, em, como é que eu digo em português, em paranoia, e começam a pensar, deixa-me cá proteger melhor que não sei se não é alguém à minha procura. Vais a ver? Será que é? Já testemunhei alguns casos desses. Portanto, é algo que a malta das criptas, de vez em quando, leva a sério. Talvez a sério demais, mas isso aí, o demais… Nós também temos habituados a Portugal que, nesse aspecto, é calminho. Temos, assim, grandes stress com segurança, pelo menos por agora. Pois, pois, pois. Sim, e raptos e essas coisas. Sim, sim. Eu acho que se tivessem em El Salvador, talvez também não estava com o meu Kiko, não mostrava a cara. Não sei porquê, mas o pessoal que vai para El Salvador todo contente com os bitcoins, eu… eu para já vou evitar. Vou primeiro ver o que é que acontece e um dia vou a El Salvador também. Falando de DAOs, parece que os VoraDapes têm uma DAO. Os utilizadores da VoraDapes, o maior voto que têm é rejeitar propostas da equipa, que é interessante. Achas que esta é a melhor utilidade das DAOs, Kiko? Rejeitar propostas? Não sei, acho que está a funcionar, não é? Tipo, as pessoas fazem propostas, as outras pessoas votam, até já tem sido tudo rejeitado, não quer dizer que o dia não seja, mas… Pá, mas se calhar prova um bocado que não é fácil, não é? Decidi tudo quando… Tudo descentralizado. As coisas quando está tudo descentralizado, sim. Também não sei em que moldes é que são feitas as votações, é preciso quanto para ser aprovado? 50? 80? Não sei. Aí também não tenho cá essa informação. Eu diria é que se formos comparar isto com uma empresa tradicional, em que adicionar funcionalidades por norma é uma coisa boa, as DAOs tornam-se bastante mais problemáticas, no sentido é que é preciso um consenso bastante maior, quando às vezes para adicionar uma funcionalidade que iria melhorar a vida de toda a gente, torna-se impossível. O melhorar pode ser relativo, não é? Eu acho que aqui o problema é que às vezes as pessoas também têm algum medo, como isto envolve sempre dinheiro, qualquer alteração pode significar a perda do mesmo. e se calhar é um malta um bocado mais conservadora do que noutras coisas em que um update não deita nada a perder, ou é fácil fazer um rollback. Eu aqui, a minha opinião das DAOs é que continua mais ou menos a mesma e vai de encontro a este problema, que não acho que seja, pelo menos para já, a forma mais eficaz de tomar decisões, mas deve haver casos em que vale a pena. Tens a opinião de casos? Seu brocas. Pá, se quer dizer, sim, tenho opinião sobre este caso específico, não sei que votações é que eles estão a bloquear, pá, eu também ouvi isso, mas não, pá, sinceramente não fui ler que tipo de votações é que estavam a ser bloqueadas, mas, pá, acho que é um típico caso interessante entre os interesses, talvez das empresas e das pessoas que estão ativos ativos podem ser os mesmos e, portanto, pá, pode haver, ou então por uns interesses de curto prazo e de longo prazo são diferentes, ou seja, pá, aqui o meu ponto é esse, é que por algum motivo até as próprias, até as próprias cooperativas muitas vezes têm sistemas de gestão autónomos, ou seja, pá, pessoas de todas as empresas que são qualificadas para isso, etc, etc, portanto, é pá, eu acho que voltamos a um ponto, aquele ponto que são, sei lá, se as pessoas estão qualificadas para fazer, pá, portanto, não sei, quem é que está mais qualificado para tomar as decisões, a empresa que criou os ativos e que, pá, cá a partir daí sabe o que é melhor para os valorizar ou as pessoas que têm os ativos, pá, não sei. Também têm um interesse que os ativos não percam o valor, pá, por isso não sei, mas acho que, pá, a questão aí é quem é que passa mais tempo a pensar sobre os problemas, se é a empresa que está a tentar solucioná-los, se é as pessoas que simplesmente têm stake Pois, exatamente isso, eu acho que provavelmente é a empresa, estás a ver, diria, pá, mas pronto, mas isso é que é um problema desde nós, já não é? Especialmente neste tipo de aus, por causa, há vários tipos de aus, neste tipo de aus em que tens uma empresa e tens um grupo de compradores, ó pá, não sei se faz muito, é tipo a Unisop, ou seja, no caso da Unisop eles não têm esse problema porque os tokens estão bem distribuídos no sentido que eles não querem, tipo, pá, malta que não sabe o que é que está a fazer, votar, pronto, e então distribuir os tokens para uma 15 não acontece, faz sentido, podemos ver. Quando tens uma coisa mais dispersa, tens esse problema que é, pá, toda a gente vai opinar e às vezes, tipo, os interesses podem colidir. Sim, mas a partir das pessoas também não têm um interesse, não, não, não vou, eu só ia acrescentar que as pessoas também não têm interesse, em teoria também têm um melhor interesse do projeto, nas decisões que estão a tomar, mas isso também é verdade para os developers do projeto, não é? Sim, é, mas no fim do dia, não é? Ah, mas eu acho que é difícil um gajo ter na empresa de saber tanto que saber mais o gajo que está lá, mas pronto, acho que é possível. Sim, é possível, e isso é verdade, mas eu digo... E quanto mais específica é essa que tu olha de developers, por exemplo, pá, mais difícil eu acho que um gajo ter uma mínima capacidade de tomar uma boa decisão, tipo, nem sequer, eu acho que qualquer decisão é uma decisão que não vai perceber, tipo, o que é que está a afetar, que problemas é que estão vão tentar resolver, etc., ou seja, tipo, é uma decisão de desconsciente, basicamente. Portanto, quanto mais específica o problema, pior é que se for um grupo de pessoas a decidir, não há alguém que sabe o que está a fazer, basicamente. Ou o que é que está a resolver, porque posso estar a resolver um problema que à primeira vista não é visível e pode parecer à comunidade contraproducente e acaba por nunca ficar resolvido. Exato. Tens opinião sobre DAOS, neste caso em específico, Curriculas? Muito sinceramente, não. Não? Pronto. Não. Pá, mas tenho aqui uma coisa para te pedir opinião, que já não tem a ver com DAOS. O que é que tu achas da votação que vai existir na quinta-feira na União Europeia? O que eu acho, o que eu acho é que aquilo que está… Já agora introduz o tema, que eu também não sei muito bem qual é o assunto, portanto estou para passar completamente a pasta. Deixa-me ir ver também qual é que é o assunto então, para eu me lembrar. Não, eu sei o que é que é, mas… É uma preparação mortal. Não, a questão aqui é… Porque eu sei que aqui está toda a gente a tentar ligar os representantes da União Europeia aos mais… Será que está a gente a seguir? Aqui já alguém ligou? Eu já liguei. Os nossos ouvintes vão ligar até a quinta-feira, pá, ligam-me a ver, mas peço-me para eles cancelarem o que estiveram. Vai ficar na descrição. Ok, boa. São muitos nomes. Queres o número também, já agora? Sim. Sim, então, é assim, o que vai a votação nesta semana é uma atualização da regulação de transferência de fundos. Isto existe nas leis de AML, ou seja, contra o branqueamento de capitais para as instituições financeiras e vai… Existe uma proposta… É a Travel Rule. Não. É a Transfer of Funds Regulation. Ok. Mas se bem que sim, acaba por ser… não estás errado. Eu quis só salientar que não é o nome direto, mas aquilo que está a ser implementado é a Travel Rule na Europa, mas pronto. Para que dipto? A chegar lá. Portanto… Para quem não sabe o que é a regula, desculpa. Sim, certo, exato. Eu ia chegar lá. Ou seja, o que existe é uma obrigação das instituições financeiras de acompanharem as transferências de fundos com a informação de quem é que paga e quem é que recebe uma transferência bancária qualquer. E querem transpor isso para o mercado das criptomoedas, dos ativos virtuais. E essa transição vem de uma diretiva da FATF, que é a Financial Action Task Force, que é um grupo internacional que faz sugestões para standards de leis de AML contra o financiamento do terrorismo. E então, essas guidelines da FATF já existem desde o ano passado, em que o que se sugere é que qualquer transferência de criptomoedas venha acompanhada de informação sobre quem é que é o dono da carteira de origem e quem é que é o dono da carteira de destino. Isto, como é óbvio, para as instituições reguladas, como é a nossa Luz Digital Assets. E o que é que isto implica? Isto implica que para qualquer transação de ativos virtuais que entrasse na nossa empresa, por exemplo, nós tínhamos que saber a quem é que pertencia a carteira de… O direito de origem. O endereço de origem. E para além disso… A partida pertence à pessoa que está a fazer transação. Pronto, a partida, sim. Mas, como a gente sabe, pode vir de outra carteira qualquer e nós não sabemos se pertence a essa pessoa ou não. A data de carreira é pseudo-anónima. Agora, já existe uma obrigação da nossa parte em tentar perceber se realmente as transferências que são feitas se pertencem a essa pessoa. Portanto, nós já fazemos uma verificação da origem dos fundos para montantes elevados. Aqui nesta proposta, portanto, está-se a falar em fazer isto para todas as transferências acima de mil euros, que é uma loucura, mas pronto. Mas, aqui, o maior problema nem sequer é essa proposta, enfim, como ela existe inicialmente. Ou seja, não é simplesmente declarar se essa carteira é do cliente ou não. Esta proposta que estão para votar esta semana faz ainda mais que é. Não só as instituições como a nossa têm que guardar a informação sobre as carteiras e associá-la a esses utilizadores, como também teriam que verificar de alguma forma se todas as carteiras utilizadas por esse utilizador lhe pertenciam. Ora, isto no mundo das criptomoedas, dos atingos virtuais, é impossível, principalmente em tudo o que é carteiras não custodiais, em que, lá está, não se sabe, não se sabe ao certo a quem é que pertence a essa carteira. E para além disso, cada uma dessas carteiras pode ter milhares de endereços. E então é completamente inexecuível fazer este tipo de abordagem, porque isto torna o compliance é muitíssimo pesado. Sim, ou então muito simples, em que apenas carteiras que já estão listadas, se não estiver listado, não podes, não é? Certo. Podem tomar a conta tão simples quanto isto, só que isto era ridículo. É, exato, ou seja, para cada cliente só podias ter tipo, sei lá, dois, três endereços, meia dúzia de endereços por cliente, e que ele verificasse, já, ele podias fazer depósitos desses endereços, só podias-lhes fazer levantamentos para esses endereços. Pronto. E mesmo isso era estúpido que falo, quer dizer, basicamente transferes de uma carteira qualquer para aquele endereço e depois transferes para o sítio. Não, isto acaba com os bitcoins todos nas exchanges e é nunca mais cheio dali. Ou só andam em serviços custodiais. Só andam entre exchanges. Sim, ou serviços custodiais, pronto, para o wallet que sejam listadas de alguma forma. É por isso que, pronto, está na hora de tirar os bitcoins. Sim, seria essa a consequência. Depois vais ter tipo, dois bitcoins, os listados, os não listados. Eu não ia tão longe quanto ao Kiko, não diria que é necessário tirar as bitcoins das exchanges. Diria simplesmente que este tipo de proposta, muito provavelmente, não vai passar. Pronto, se passar. Pode passar e não ser executível. Sim, ok. Também é muito bacana de que estes gajos sabem lá bem o que é que eles estão a votar, eles nem percebem bem a polêmica. Pronto, lá está. Se isto passasse seria muito mau e para além disso, ou seja, há aqui muitos passos e muitas vertentes. Primeiro, isto se passar esta semana não tem qualquer problema porque isto é simplesmente uma proposta inicial. Isto não está sequer em discussão no Parlamento. Sim. Para algo como isto se tornar num regulamento a sério, ainda faltam dezenas de reuniões. Isto é apenas uma primeira reunião sobre esta proposta. Então pronto, queres ouvintes, já não precisam de ligar. Quando for a sério a gente deixa os contatos. Não, se trabalhamos já isto, melhor, não é? Pronto, é isso. Ou seja, por acaso há pessoas que estão atentas a este tipo de coisa e que vão chamando a atenção. Olha, assim, coisas destas estão a nascer, estão a ser propostas. Olha, toca a fazer pressão e bora fazer com que isto não passe, ou pelo menos com que os deputados do Parlamento Europeu estejam informados das consequências de algo assim passar, de uma proposta destas passar a lei. Portanto, já agora, nesse sentido, foi o que aconteceu esta semana, através da Coinbase, que mandam um e-mail aos clientes todos europeus a dizer, contactem os vossos deputados do Parlamento Europeu, dos vossos países, porque… Sim, mas eles acham que isto é tipo, nós temos senadores e… Exato, eu ia dizer isso também… O nosso sistema não é bem como o deles, não é? Exato, eles têm um bocado aquela ilusão de que o nosso sistema é tão lobbied e tão… Tão fácil de manipular, tão fácil de… Enfim… Influenciar. Influenciar como o norte-americano. Mas pronto, fizeram-se a trabalho, também não fizeram nada de mal. Sim, sim, sim. Eu nesta questão de chatear a cabeça aos nossos representantes, lembro-me quando foi o artigo 13, acho que era o artigo 13, não era Kiko? Aquele da… Neutrality, não é? Neutrality, é. Exatamente, que o pessoal foi-te a se ligar aos representantes, a nível europeu, e eu lembro-me de um dos representantes portugueses, o que respondeu a todos os e-mails que recebeu é que as pessoas que estão a mandar os e-mails não percebem nada disto, a gente está a zelar pelo bem dos nossos cidadãos, a gente é que sabe. E fiquei um bocado minado com a nossa democracia nesse aspecto, a nível europeu, que a gente pode fazer pressão à vontade que eles depois no final fazem o que querem, que é chatinho. Pronto, não será bem o que querem, mas… Mas muitas vezes não fazem aquilo que… Se calhar não são bem conciliados, ou podemos dizer que… enfim, que se calhar não têm toda a informação que deviam. Aquilo na questão do artigo 13 houve uma pressão enorme a nível europeu, era falado em todo o lado, eles claramente fartaram-se de receber mensagens e pá, aquilo passou na mesma, foi completamente ignorado. O que nos deixa um… deixa-nos um pouco a desejar em relação ao quanto somos ouvidos. Certo, não, mas isso aí eu concordo que é muito difícil de fazeres ouvir a esse nível. E, aliás, acho que é para isso também que é importante teres grupos e associações e… Posso fazer pressão. Exatamente, para que tenham uma voz maior e mais ativa nesse tipo de círculos. Carol Bint, ainda não está registado na APBC, ainda não é sócio, passa-se sócio neste momento e aproveita o desconto do CriptoCafé. CriptoCafé 10. CriptoCafé 10, exatamente. Não dá para pagar em 40 euros, pagam 30. Tu, Brocas, o que é que esta lei, caso seja aprovada, vai impactar na tua vida? Nada. Nada. Não diria nada. Ou mesmo que vai ser impactado na vida dos outros, talvez, diria. Sabe tu, no teu caso… Não, isto resolve coisas tipo o problema dos camionistas e as sanções contra a Rússia, se a Rússia usasse CriptoCupapetróleo, isso resolve. Mas também mata um bocado a ideia da coisa. Sim, resolve ao contrário, resolve para o lado… Sim, para o regulador. Para o regulador. Certo, é um bocado disso. Mas, opá, para isso não precisámos de Cripto, para isso ficámos com o Swift e com essas meninas. Nós já percebemos que isto é uma luta constante, é uns a puxar para um lado e outros a puxar para o outro. Nós só temos que continuar a puxar para o nosso lado e esperar ter força. E pronto. Mas não deixei o Fubrocas dar a opinião, desculpa. Sim, mas a minha opinião… Pai, não tenho a segunda opinião… Acho que é a opinião… Já. Estás a gravar. Não está a ver. Tudo o que tem a ver com desse tipo de leis e micas e cenas dessas, não tenho a segunda opinião, ou seja, não… Não leio sobre o assunto o suficiente. Mas pode-te impactar no sentido em que tu pegas entre todos os euros que recebes e convertes para Cripto e… Está bem, certo, mas não impacta no sentido em que, tipo, há de haver outras formas de fazer a mesma coisa, portanto, tipo, whatever. Repara, só daquelas pessoas que dá-se a palavra, tipo, que eu acredito que independentemente das leis e das regulamentações tu deixem para a volta à coisa para fazer aquilo que tu queres fazer. Portanto, eu sei, eu penso assim. É o que é. Portanto, acho que há de ter algum impacto hoje. É isso, eu diria que para ti, especificamente, se calhar, vai ter um menor impacto, porque és das pessoas que mais utilizam as coisas on-chain e não tanto as exchanges centralizadas. Portanto, só terias que preocupar na altura de fazer algum cash-out para euros que necessitasses. Certo, 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 certo. O Brocas depois vai ao bairro alto a comprar bitcoins. Exatamente, exatamente, vou procurar quem vai comprar bitcoins. Vende, vende. Tenha cuidado, não traga os louro prensado. Não traga o quê? Louro prensado. Mas não vai comprar salizadas de louro prensado. Está bem. Ok, quando houver mais novidades sobre aqui as regulações europeias… Nós voltamos aos assuntos. Todas as semanas, vai e bem, nós voltamos aos assuntos, exatamente. Sim, até porque a votação é quinta, a gente para a semana há de falar no assunto, não é? Ou seja, qual for o resultado. Para a semana já ninguém se lembra. Já começou outra guerra, Luís. Sim, sim, sim. Mas falando em entidades centrais, parece que houve um banco na Bósnia, o banco Cunicredit, que foi condenado a pagar 131 milhões a um minerador, por lhe fechar a conta. Ah, foi, não consegui bem essa história. Como é que era isso? Basicamente, o banco fechou-lhes a conta bancária, por acaso na notícia não estava bem a dizer qual é que foi a razão, mas eu assumo que é por terem ligados a criptomoedas. E eles fecharam-lhes a conta e depois foram processados, porque lhes impactaram o negócio. Parece que eles queriam fazer um ICO e enfim, eles queriam scamar pessoas. E por causa do banco lhes ter fechado a conta já não conseguiram fazer isso. Então agora devem-lhes dinheiro. Sim, não sei ao menos, sim. Mas não ganhar dinheiro da mesma, não fizeram o ICO, mas vou ganhar. Mas podes reforçar o que é que aconteceu, que eu não percebi bem, desculpa. Epa, foi o banco, um banco da Vósnia que fechou a conta bancária a uma empresa de mineração italiana que está a operar, por acaso aqui se eu estou a enganar, a empresa de mineração é capaz de ser Vósnia e é proprietária de italianos. E italianos, ao barulho. Fechou-lhes a conta bancária por estarem possivelmente ligados a criptomoedas e a empresa processou o banco e parece que ganhou, pelo menos em primeira instância. O que é, acho que é inédito. Não conheço nenhum caso em que tenha acontecido. Por norma cá em Portugal, queres contar o que é que acontece no digital assets em relação aos bancos? Ou queres que eu peça ao Alex para comprar? Não, posso falar. Se realmente tiverem com alguma dúvida que seja e que não estejam satisfeitos, simplesmente fecham a conta e dizem adeus. E nem dão grande razão. Certo, não dão grande informação. E muitas vezes pode até nem ter acontecido nada, mas ter dado trabalho a mais pode ser razão suficiente para algo como isso acontecer. Pois, elevar a tribunal não adianta. Não, porque é um contrato entre duas entidades. Eles não estão a quebrar o contrato. Sim, não. Não, tem lá uma cláusula que diz que podem terminar a relação quando quiserem. Porque sim. Não é literal? Sim, porque sim. Sim, mas tem que ter uma razão minimamente válida. Não, não tem nada. Nesses contratos, por norma, é sempre quando lhe apetece. Tipo, a gente quando não gostar, fecha a conta. Porque sim. Porque, because we can. Exatamente. Pois. Não é que esses contratos sejam à prova de aula. Porque há muitas coisas que eles metem num contrato que não está, não é legal nesse sentido. Não, suponha que houvesse um bocadinho mais de defesa do consumidor, entre aspas. Tipo, coisas que também nos protegessem que não pudesse ser, tipo, só porque sim. Pá, pronto. Não, aí não há… Há uma suspeita e eles bloqueavam a conta, mas depois se a suspeita não se concretizasse, desbloqueavam e pronto. Amigos comandantes. Isso é o que acontece na maioria dos casos. Agora, há toda uma… Agora, muitas vezes tu nem sequer podes legalmente ser informado de que isso está a ocorrer. Pois. Eles não te dizem o porquê de bloquear a conta, não é? Porque te fazem isso também. Portanto, aqui é a mesma coisa. Ou seja, se tu não souberes… É difícil entender-te quando não sabes de quem é que te atacam. Certo. Não tens grande posição. Eu diria que, depois deste caso na Bósnia, processos. E isso também é uma coisa que depois divide com a gente, porque a gente é que deu a ideia. Acho que o que eu estava mais… A conta é sempre fácil, é? Se eu tivesse comprado Bitcoin naquela altura com aquele dinheiro, que era o que eu ia fazer, e depois eu não sei quantos durante estes anos em que o processo dura, não é? E pronto. E é isso. Deve ser assim que os reais fizeram não sei quantos milhões. É possível. É possível. A notícia não diz grande coisa, mas achei interessante haver um, pelo menos um procedente. Um caso. Sim, 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 sim. Também. Também achei interessante, curioso, até. Mas uns ganham, outros perdem, não é? Que a Axie Infinity, loou… Exatamente, grande ponto. Não é uma batada. Axie Infinity, que é o quê, Kiko? É uma cena de NFTs, tanto quanto eu sei, é só o que eu sei do Axie Infinity. Não é? É uma plataforma, digo eu, comprar… É um jogo, é um jogo. É um jogo, eu digo, exato, ok. Play to earn. É para tu veres o quão eu sei da NFTs. É pá, mas eles pelos vistos tinham bastante dinheiro na plataforma. Parece que foi a cada a bridge do Axie Infinity, a Ronin. E eles tinham tanto dinheiro que demoraram seis dias a perceber-se. Exatamente, demoraram seis dias a perceber-se que eles tinham rabado 179 mil e seiscentos Eterians e 25.5 milhões do SDCs. Fez a pouco. Pronto, demoraram seis dias a perceber-se. Foi uma bala semana. O preço do Toker nem sofreu aqui muito. Isto caiu tipo 10%. Está quase não, ninguém liga a isso. É mais um dia, é mais um dia. Estava mais baixo ontem. Ontem não, desculpa, a semana passada. Portanto. O Módica, quando é que era? Seiscentos milhões? Seiscentos e doze. É pá, tinha que ter agora a converter o Eterio. Não, não, está aqui um artigo. Seiscentos e doze milhões. Vinte e tal em o SDTC e o resto em o Eterio. E outro que diz seiscentos e vinte e cinco milhões, mas… Quando está a informação? São erros de arredondamento. Sim, são erros de arredondamento. Mais de vinte milhões, menos de vinte milhões. Depende do preço do Eterio na hora em que faz. Certo, certo. São erros de arredondamento. Em relação a isto, tenho a dizer que existe uma fake news a rolar o Twitter, que é fake news, aquilo não é verdade, mas só a ideia de que essa é verdade é engraçada, que é, o AC aconteceu há seis dias, ninguém deu por ele, então o pessoal que fez o AC fez um short à moeda porque pensou que a moeda ia cair por causa de descobrir o AC, mas como ninguém descobriu, houve um pump e eles foram liquidados. Era giro. Era giro ter acontecido. Quem sabe? Sim, se calhar foram menos liquidados. Deve ser da Robin Hood invertido. Mas lá está, também só tinham ganho de 10%. É uma grande coisa. Mais alguma leverage em cima e tal, mas não tinham ganho assim nada por ela, hein? Ok. Mais uma novidade, parece que a Kraken vai listar o secret, a moeda. A Kraken vai listar mais uma vez uma moeda com algumas propriedades de privacidade, neste caso não é bem uma moeda, é uma plataforma, é mais que uma moeda, quero dizer. Mas é interessante, a Kraken estar a investir nisso quando outros competidores teimam em não adicionar, por exemplo, o Monero. Sim, vão quase no sentido contrário, não é? De tudo que for privado estão só um bocado a afastar. Sim, sim, sim. A não ser que seja Zikás, visto que muitos deles investirem em Zikás e estão a dizer que é a melhor coisa do mundo. Em relação à listagem de secret, vai ser possível, já é possível fazer depósitos neste momento, se quiserem fazer depósitos já podem. Eles vão permitir fazer um staking de 20%. É interessante, se vocês quiserem fazer num CD centralizado, mas se fizerem staking a sério, é mais fácil do que fazer staking de rune e ganham 24%. Perante que é mais fácil do que fazer staking de rune. Uma curiosidade, não vai ser possível tradar a secret no Japão. O Japão, por acaso, é interessante, a Kraken tem esse tipo de diferenças de países. Tem que ter, não é? Sim, apesar de estarem em nome. O Japão é super anti tudo o que seja privado. Japão, Ontária, também tem mais Hong Kongs e coisas do género, acho que eu. Neste caso, na notícia diz que é só o Japão. Ok. Mas pronto, é possível que eu possa ver outras coisas. Sim. Só para deixar aqui, deixa-me colocar o Jorge que tu hoje a carregar para ficar sem bateria. Última notícia, é a MoneroCon que já tem bilhetes disponíveis. Se vocês quiserem ir à MoneroCon, já podem ir ao site monerocon.com e comprar os bilhetes. Mas já estão disponíveis os bilhetes? É porque eles estavam e depois deixaram de estar e eu não tenho a certeza se ainda estão. Mas estão, estão. Estão, ok. Ok, ok. Mas podes ver as datas? 18 e 19 de junho? 18 e 19 de junho? Junho? Junho, 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 junho. Junho, ok. Está para não ter dúvida. Para mim, junho e julho é quase igual. É tudo igual. É tudo igual. Ok, 18 e 19 de junho. Quem puder ir, aproveite. Os bilhetes não são caros para uma conferência de cripto. O bilhete geral custa 50 euros. O bilhete de BIP, que é aqueles que vocês depois têm direito às t-shirts, essas coisas todas, custa 150. É, o outro, a conferência. É Lisboa. Lisboa. Como é que se chama o sítio, Kiko? Arroas Estúdios. Arroas Estúdios, não sei onde é. Ah, mas no site tem lá a informação e tem o Street Map e essas cenas. O bilhete geral é 50 euros, o BIP 150 e se forem estudantes são 30 euros. Uma coisa interessante, na compra do bilhete tem a hipótese de comprar com direito à fotografia ou sem direito à fotografia. O preço é o mesmo. A única diferença é que depois vão-nos dar uma pulseira. Se não quiserem tirar fotografias, não-nos tiram fotografias. Privacidade acima de tudo. É isso. Quando mais perto da data voltamos a dar notícias. Vai estar na conferência, Kiko? Com certeza. É lá que o pessoal do Cripto Carreiro vai tudo ficar a saber quem é o Kiko. Já me tive várias e tudo. E vocês estão a contar de, estão a pensar em participar, não? Não. Quando é que é? Eu não percebi que quando é que é a data. 18 e 19 de junho. Junho? Pá, possivelmente não. Nessa altura vai ser difícil para mim. Ok. Pá, e outras conferências? Estão a contar de ir algo neste ano? Pá, eu vou ir a ir alguma, eventualmente ainda não sei bem. Mas ainda não sabes. Certo. Também não tenho nada marcado, mas duvido que não vá nenhuma. Também não sei bem o que é que pode haver por aí. Mas há uma na Eurocon, claro. Lá está. Não sei. Não sei o que é que há por aí. Pá, vai, vai. Vai estar disto. Mas vocês vão também dever. É isso. E refabrocas também, só se não puder mesmo. Eu não sabia, essas datas são complicadas, normalmente, porque dia 18 é os anos da minha mãe e da Joana, portanto. Elas venham também. Vai estar lá, gente. Vai estar lá, gente. Vai estar lá, gente. Acho que é o melhor sentido. É o melhor sentido. O aniversário para mim. Faz uma garantida. Exatamente. Só não calha. Se calhar-se. Exatamente. Aliás, a menina. A minha mulher tem sorte, não calhar, no aniversário dela, que já não ficava no aniversário dela. Exato. Vai estar lá no lance a isto. A nossa sorte é que as nossas mulheres não o veem claramente. O Alex Curta. O Alex Curta. Não, não precisa. Elas não ovem. Elas não ovem. É garantido. Exatamente. Ok. Tem mais uma coisa. Mais uma vez na parte, ao fim de cinquenta e tal minutos. Só os resistentes. Os nossos ouvintes são os resistentes. Vocês são os maiores. Não se esqueçam de ter o delicioso do gosto e partilhar isto com os vossos amigos, que é o maior apoio que nos podem dar. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar para esta semaninha? Ou estamos com as pastas fechadas? Só dizer que já saiu a testnet da Pulse Chain, a segunda versão da testnet, em que já a maior parte dos tokens já estão representados. Ou seja, o que vocês têm em Ethereum já tem também naquela carteira. E pronto. Para quem quiser experimentar, já escreva um Pulse Chain em testnet e procure no Google. Diz-me uma coisa, na Pulse Chain é um fork sem condições. Ou seja, qualquer pessoa tem lá as suas apresentações. Ou seja, tem lá os meus USDTs todos. Possivelmente. É isso. Tenho curiosidade de quando é que irá valer alguns desses tokens numa chain. Mas é só testnet para já. Sim, sim, exatamente. Testnet ainda testnet, exato. Se tiverem com mais curiosidade em saber da Pulse X, nós vamos-vos mantendo informados. Vamos ver se fazemos aqui uma secção a explicar o que é que se vai passar lá. Já, já temos falado. Já temos falado. Faz uma secção de opinião maior. E trazer cá o Richard Arte. Acho que faz todo o sentido de dizer cá o Richard Arte. Ele já me confirmou que está muito desejoso de vir cá. Não só de nível desejoso. Ele dispostou mesmo. Ele disse a palavra desejoso. Mas ele ainda está a aprender português, não é? E era chato. Não, eu é que dei para trás e disse, pá, ao Ricardo, ao Richard. Sabes que nós somos muito concorridos. Dá o que toca o número em Portugal, na Europa e no mundo quase. Portanto, pá, tens de esperar. Ele, claro, aceitou. E pronto, e está na nossa espera. Aceitou esperar, não é? Aceitou esperar, aceitou esperar. Ele manda-me um e-mail para eles, pá. Já não consigo ler. Três, duas semanas, temos o meu e-mail dele. Pois, eu sei, eu sei. Eu já lhe pedi para ele parar, mas ele insiste. Ele, ele, até eu vi-o de um relógio e tal. E, pá, eu dou-te de 10 milhões de artérios. Eu disse só ou não? Eu dou-te aquele diamante. A fé não se vende por tão pouco. Aquele diamante. Também não. Não dá para dividir por quatro. Não, porque o Malman queria que fosse exclusivamente um diamante de sangue. E que ele não era. Então, pá, eu perguntei quantas pessoas morreram por esse diamante de 2.000. Nenhuma, ó pá. Então, esquece. Então, não é um diamante a sério? Não, não. Não, não. Não vale a pena. Isso seria um NFT. Isso é tipo um NFT, só. Que bom. Acho que, ó pá, vamos cancelar agora com esta parte. Vamos cancelar-te tudo. Vamos ser banidos de YouTube. Exato. Vamos fechar até os campos que nos cancelam, pá. Obrigado por nos vermos mais uma vez. E, pá. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.